Oi, meu nome é Sadraque, eu pertenço à Primeira Igreja Batista em Mongaguá, cidade do litoral sul de São Paulo. E nós tivemos esse final de semana um privilégio muito grande de poder participar do VTI, Vida Total da Igreja, com a alegria maior ainda de ter o pastor Odilon aqui conosco, trazendo esse material para nós. E foi uma experiência maravilhosa, tenho certeza que toda a igreja se sentiu bem, nós saímos para a rua, coisa que já há algum tempo nós não fazíamos com tanto entusiasmo. Fomos bem recebidos pelas pessoas, não recebemos ninguém assim que foi totalmente contrário, alguns um pouco depressa, outros menos, mas nós tivemos a oportunidade de falar com 41 pessoas, sendo que das 41 pessoas, 13 fizeram questão de orar junto com os irmãos que estavam levando o material. Então realmente foi muito bom, isso vai motivar a igreja, a igreja estava precisando realmente desse cutucão, desse empurrão, para que a gente possa abrir a nossa mente, para levar o evangelho lá fora. Não aguardar que aquelas pessoas que estão precisando do evangelho, que estão em pecado, que estão pelo mundo, sem um rumo, sem um destino certo, vira a igreja. Mas é a igreja indo para a rua e fazendo a sua missão, fazendo a sua comissão. Então para nós foi realmente um privilégio. A nossa oração agora é para que a igreja persista nesse sentido, e que volte agora a continuar, dar continuidade a esse trabalho, não só visitando as pessoas que nós tivemos contato nessa manhã, de domingo, hoje, mas também dando extensão para esse trabalho, fazendo em outras ocasiões, de outra forma. E tivemos esse incentivo também de fazer no dia a dia, de ter folhetos sempre em mãos, para falar de Jesus para as pessoas na rua, no ponto do ônibus, no banco, onde nós estivermos, porque ali está a igreja de Cristo Jesus, que somos nós. Isso que é importante saber. E nós gravamos uma frase bastante interessante, que os irmãos que estiverem nos ouvindo vão ouvir apenas o áudio, não vão ver talvez todos os irmãos. Mas nós aprendemos hoje de manhã, vamos repetir todos juntos de novo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém.